Fala pessoal, novidade aqui na HealthClean, um grande lançamento, um dos mais esperados, a nossa Glutaclean, que é a glutamina 100% pura, e essa formulação 100% pura permite que você utilize ela de forma oral, que é o comum, ou enteral, que é para pessoas que estão acamadas, com necessidade de ingerir aminoácidos, para que não ocorra o catabolismo muscular, que é a perca de massa muscular. E ela também vai fortalecer o sistema imunológico, aumentar a sua massa muscular, então é um produto que traz muitos benefícios para a saúde. E pensando nisso, a nossa formulação, ela é isenta de outros ingredientes a não ser glutamina, que é diferente das outras do mercado, que compõem carboidratos junto, para baratear a matéria-prima, a nossa é 100% isolada. Então, para você que quer evitar o catabolismo muscular, que é a perca de massa muscular, segurar o que você ganha nos treinos, e fazer a manutenção e até aumento da sua massa muscular, e principalmente, fortalecimento do sistema imunológico, principalmente nesse período de inverno, que o nosso sistema imunológico fica um pouco mais debilitado, e acaba ficando exposto a gripes, vírus, enfim. Temos a glutamina isolada, que vai ajudar você a manter o seu sistema imunológico em alta. Temos as versões 300 e 150 gramas, disponíveis no site ou com os nossos consultores. Então aproveita e garanta já a sua.